O soldado querido E dizia ao seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não quero mais sofrer E disse ele, eu não posso Vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue está correndo Não me decido sozinho Tenho que me consultar Soldado querido O rei conta contigo O rei conta contigo Aleluia Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado querido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais esta batalha O rei conta com você Quando o comandante sofre O que tinha acontecido Em meio a uma batalha O soldado está morrendo E dizia ao seu companheiro Venha me matar ligeiro Eu não quero mais sofrer Enviou logo uma cara Dizendo ao rei o que se passa E o rei lhe respondeu O soldado ferido Você não pode morrer O rei conta contigo Soldado ferido Jesus vai te curar Jesus vai te curar hoje O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei conta contigo O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais esta batalha O rei conta com você Jesus conta com você Esta guerra não é sua É do Senhor Aleluia Aleluia Quando o soldado leu A carta que recebeu De seu glorioso rei Trazida por seu mensageiro Desembanhou a espada E convidou os companheiros Pra o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido O que tinha acontecido Com o soldado ferido Na carta do rei Está descrito assim O rei conta contigo Soldado ferido Levante as mãos E adora o Senhor Receba a cura Levante as mãos bem alto E adora o Senhor E adora o Senhor Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar O soldado ferido O rei manda O rei manda lhe ver O rei manda lhe ver A carta está se acabando Pense mais essa batalha O rei conta com você Jesus conta contigo Jesus conta contigo Aleluia